Ai, sabe aquele dia que tá com tanta preguiça que até pensar cansa? Por isso que você toma um café atrás do outro, fica quicando, que nem a perereca. Ou aquele menino do Kiki que mexe o ombrinho, os havaianos, bonde dos havaianos, quicando e mexendo o ombrinho. Ai, tô com preguiça, preguiça até de cantar. Me impressionou. Pra você ver a raridade nesse programa, eu tá com preguiça de cantar. E é pra um dia como esse que eu separei não um, nem dois, mas três filmes que vão ser aquele edredom gostosinho pra sua cabecita a fim de ficar de boas. Tá caindo. Vou prender aqui assim. Ai, confortável. Ai, eu vou dormir. Ai, a gente tem que gravar. Verdade. São três comédias, cada uma com uma pegada, mas todas vão te fazer bem nesse lazy day. Então vamos começar com tinha que ser ele? A filha mais velha dos Fleming decide convidá-los para passar o Natal na casa do namorado. E além do cara ser muito doido, completamente desbocado e meio sem noção, tudo que pode dar errado dá muito. O diretor é John Hanberg, o mesmo de quero ficar com o Polly e eu te amo, cara. E ele deve ter tido um trabalho pra comandar o trio Brian Cranston, James Franco e Megan Mullally. Ele deixou a galera improvisar tanto que foram gravadas mais de 200 horas de material pra tirar dali só 90 minutos de filme. O menino que monta. É meu amor, você imagina? Então, é um humor mais bobão, sabe? Mas também tem um lado fofo ali do cara que tá verdadeiramente apaixonado pela namorada e quer fazer de tudo pra conquistar os pais dela, fazer tudo certo. Assim, mesmo que de um jeito meio torto, né? Então, né? Tá ele tentando. Tá tentando ser uma boa pessoa, mas ele tem aquele jeitão de ficar falando um monte de palavrão. Sem contar que o James Franco já é uma pessoa com uma cara assim meio de... É, engraçada. Uma cara assim de um namorado que pode não ser o namorado dos sonhos que o pai e a mãe da menina. E por falar em amorzinho, vamos de Convidado Sem Honra, filme que pra mim foi um achado maravilhoso. Eloise era amiga, cunhada e madrinha da noiva até seu namorado terminar tudo com ela. De protagonista, ela virou coadjuvante desse casamento, ficando na mesa lá do canto com pessoas esquisitas. Aquelas que você convida por educação, sabe? Pois é, mas como ser esquisito é legal, eles vão se conhecendo e se identificando uns com os outros. Ao longo da festa. Eu amei que o filme se passa quase todo na festa e mostra os desdobramentos das histórias de cada um daquela mesa. O elenco tá demais com a linda Dana Kendrick liderando ali o grupo, que ainda conta com Lisa Kudrow, a Phoebe de Friends e Tony Revelory, o Zero de O Grande Hotel Budapest. Maravilhoso. Estão todos arrasando. Bruno! Oi! Ah, porque é divertido, fofo, leve... Gente, tô apaixonada por esse filme. Mas apaixonada mesmo eu tô pelo Daniel Furlan, agora não de uma maneira sexual, tá gente? Só amizade mesmo. Tá Furlan? Não adianta mandar oi sumida no WhatsApp, não. Só conversa. Só amizade. E ele tá mais uma vez arrasando em La Vingança. Sim, meus queridos, filme brazuca. Aliás, co-produção com a Argentina, mas bem diferente das comédias que a gente tá acostumado a ver por aqui. O humor é de texto e traz identificação o tempo todo com o espectador. Ih menino, esqueci de contar do que se trata. Esqueci. Esqueci. Saca só. Caco decide pedir sua namorada em casamento e acaba flagrando ela com outro. Só que o Ricardão, além de bem-sucedido, é argentino. Caco fica um caco. Caco fica um caco. Caco fica um caco. E pra tentar sair da fossa, decide ir até a Argentina pra se vingar do cara. Tudo isso com a ajuda de Vadão, seu melhor amigo e companheiro de estrada. O Felipe Rocha e o Daniel Furlan fazem uma dobradinha perfeita. E, gente, eu ri muito com esse filme e, além disso, ele tem uma pegada road movie que eu adoro. Confesso que é o meu preferido dos três. Ah, meu amor, você não precisa nem desencostar sua cabecinha no travesseiro. Não precisa nem sair da sua cama. É só mexer a mãozinha assim, alcançar o controle. Coisa pega com o pé também. Tem gente que pega com os dedinhos do pé assim, né? Ah, meu amor, conheço muitos. E aluga todas essas minhas dicas com o Telecine On Demand, que já tá aí dentro da sua casa. Você não precisa nem desenrolar do edredonzinho, viu? Nesse friozinho gostoso que tá fazendo. E faz maratona comédia aí na sua casa. Chama todo mundo. Se aproxega no edredonzinho. Não vai nem pro sofá, fica na cama. Três de caças pra salvar esse seu diazinho de lesma, hein, meu bem? Pois é, então aproveita que você já tá aqui. Deixa seu like. Comenta qual filme desses você prefere. Qual tipo de comédia você mais gosta? Comédia mais bobona? Uma comédia romântica? Uma comédia desses tipos que tem tipo road movie, como La Vingança, né? Tem algumas aí. Enfim. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se já for, clica no sininho pra não perder nada do Downplay. Receber todas as notificações desse canal maravilhoso. E eu vou continuar aqui, dormindo. Porque eu tava tirando um cochilo, o Rafael chegou pra gente gravar. Daqui a pouco a gente assiste um filminho, viu, Rafa? Mas antes dá mais 15 minutinhos. Tá bom. Tá bom? Dá pra 15 minutinhos aí. Ela deve ser muito desconfortável nessa posição. Meu amor! Essa luz. Meu amor! Por que eu dormi no ônibus? Já acordou batendo com a cabeça? Eu, hein? Tá? Beijo, gente. Semana que vem. Fala pra sair. Acosta a porta, tá? Tá. Fala abaixo. Fala abaixo. Fala abaixo.